E aí pessoal, tudo bem? Eita, novamente estamos aqui, estamos aí na metade desse grande projeto E hoje sejam bem-vindos ao tutorial que tem como objetivo fazer uma reflexão sobre um dos maiores acidentes envolvendo energia nuclear na história Que foi o acidente de Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 1986, certo? Na verdade foi na usina V1 Lenin, certo? Na cidade de Pripyat, certo? A 20 quilômetros de Chernobyl, né? Que é pertencia à União Soviética, certo? Muito se pergunta quais seriam as causas desse acidente, né? Os relatos afirmam que o acidente foi provocado por falha humana, certo? Porque de acordo com o relatório, o reator 4, os trabalhadores que estavam fazendo a manutenção Descumpriu o protocolo de segurança, certo? Do reator 4 E também, o relatório aponta que o reator RBMK, né? Apresentou um grave erro no seu projeto, né? E esses dois fatores, pelo menos pelo relatório, foram responsáveis por esse grande acidente, né? No teste de segurança, houve uma explosão do reator 4, certo? Logo de cara morreu dois trabalhadores E logo em seguida começou o incêndio E esse incêndio, ele demorou por dias E graças a esse incêndio, muito material radioativo foi liberado para a atmosfera, né? E aí, os ventos que sopraram nessa região terminaram levando esse material radioativo Principalmente para a região oeste e leste de Priapate, né? E os documentados afirmam que esse material radioativo, ele, na verdade, ele foi Ele se expandiu chegando aí na Polônia, na Áustria, Suécia, né? Na Bielorrússia Tanto que é que os suecos foram os primeiros a alertar sobre esse vazamento em grande escala, certo? Do que ocorreu em Chernobyl Enfim Vamos focar nas consequências, ok? Eu tenho certeza que outros tutoriais estão explicando, cada um na sua área, um pouco sobre esse acidente E o meu objetivo é falar, citar alguns impactos ambientais decorrentes dessa tragédia, né? Certo? Aí eu tenho que... É importante salientar que depois do acidente, né? A Ucrânia, a Bielorrússia, a própria população russa, né? Começou a pressionar o governo na época, Mikhail Gorbachev, a reforçar a segurança em relação às usinas nucleares E aí quando a gente vai para as consequências ambientais, nossa Só para você ter ideia, 60% do material radioativo, né? Se concentrou no território da Bielorrússia, ok? O país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras agricultáveis, né? Por conta da radiação Veja que tragédia Eu tenho toda essa área agricultável atingida pela radiação Ou seja, o solo está contaminado, as plantas estão contaminadas E quem se alimenta Quem se alimenta também termina sendo contaminado Ok? Então, assim, é como se a região agora não fosse uma ameaça grave para a vida Tanto dos vegetais, dos animais e do ser humano, com certeza, certo? Além disso, um quarto das florestas da Bielorrússia foram contaminadas Imagina o ecossistema como ficou dessa região, né? E atualmente cerca de 2 milhões vivem no território contaminado Então as consequências, elas são graves e elas trazem prejuízos financeiros, né? Só para você ter ideia, de 1986 a 2016 O prejuízo econômico contabiliza cerca de 235 bilhões de dólares Certo? Prejuízo econômico Porque na verdade o quê? As pessoas vão plantar, não vai ter esses produtos Enfim, a estrutura produtiva, ela é colocada em risco, né? Só para você ter ideia, o governo aí gastou cerca de 18 bilhões de medidas emergenciais, né? Causadas pela disseminação da radioatividade, né? O governo russo, tá? A Ucrânia, ela teve 7% do território afetado, né? E o território propriamente russo, né? Hoje a gente está falando da Rússia, foi em torno de 1.5, né? 1.5, pequeno Mas o grande prejudicado desse vazamento foi, sem dúvida, a Bielorrússia, né? Interessante que, de acordo com alguns cientistas e técnicos que trabalham com esse assunto Afirmam que a região de Chernobyl Para ela voltar a ser habitada de forma segura Ainda vai levar uns 20 mil anos Não tem noção disso? 20 mil anos Na concepção dele, né? Priapati, por exemplo, se tornou uma cidade fantasma Chernobyl como um todo, uma cidade fantasma, né? E aí você tem ainda o dano psicológico Porque essas pessoas, por causa do vazamento, saíram de suas casas E foram pra onde? Graças ao vazamento Eu tenho agora famílias sem ter pra onde ir Aí o governo teve que gastar, investir A gente sabe que nem sempre a coisa funciona como Como as coisas estão no papel, né? Então as pessoas sofreram muitos danos psicológicos, né? Ok? Perderam tudo, sua propriedade e tudo Na verdade, elas, algumas existem Mas você não pode ir Você não pode usufruir da sua propriedade, né? Outro problema grave, consequência do vazamento Foi exatamente Um dos grandes medos da humanidade que é o câncer Falo isso porque Meu pai foi acometido de um tipo de câncer Então só pra você ter ideia Levando em consideração a população da Ucrânia e Bielorrússia Cerca de 6 mil crianças em 2005 Desenvolveram algum tipo de câncer E adultos também, viu? Boa parte do câncer é o câncer da tireoide E a leucemia Alguns desenvolveram, algumas crianças já nasceram com leucemia Eu não posso postar isso aqui Mas pra quem tem interesse Eu falando sobre direito ambiental e a energia nuclear Eu, às vezes, apresento algumas imagens De tumores, de pessoas que foram atingidas pela radiação E as cenas realmente são chocantes, né? E aí você pode perguntar E aí, Marcondes? Ninguém foi responsabilizado? Foi, pelo menos, teoricamente, foi Certo? Foi apontado três 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 pessoas, né? O Victor Briaklanov Certo? O Anatoly Diatrove E Nicolai Fomin Os nomes não fazem tanto Faz tanta diferença Mas é bom citar Certo? Mas só que eles Não cumpriram essa quantidade de anos Cumpriram aproximadamente 5 anos E foram anistiados Coisas interessantes O Diatrove Ele morreu em 94 Acometido de câncer E o Nicolai Fomin Ele teve um surto mental E endoidou O cara enlouqueceu Não sei porquê Talvez O sentimento de culpa Ou Foi pressionado Enfim Então, assim Houve Pessoas responsabilizadas? Houve, sim Mas a gente tem que pensar direitinho Que esse tipo de energia É uma energia que os danos Elas são É um dano irreparável Entende? Então, quando um Estado Um governo Sei lá quem for Desenvolve Esse tipo de Esse tipo de atividade Que é trabalhar com fonte energética A energia nuclear Existe a responsabilidade civil A civil, a administrativa E a penal Trabalhar com energia nuclear É extremamente perigosa Tanto que na Constituição brasileira Ela diz que Para legislar a respeito da temática Só a União pode legislar Porque se trata de segurança E soberania também Segurança é nacional Então É algo extremamente grave E aqui fica a reflexão para vocês Se Se vocês concordam Que é uma É uma fonte de energia Extremamente necessária Se ela pode ser substituída Por outro tipo de fonte energética Né? Mas de qualquer forma Independente da tua opinião A gente sabe que A Essa atividade Exige Grande responsabilidade E aí fica a dica para vocês Né? Que a gente possa pensar Refletir E aprender Com Os erros do passado E não cometer os mesmos erros Né? Ok? Um abraço para vocês E a gente se encontra No próximo tutorial Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.